Oi, oi gatos e gatos de unicórnio, tudo bom com vocês? Desculpa essa make que eu tô em clima de carnaval Mas eu vim gravar esse vídeo pra vocês porque eu não quero deixar vocês sem vídeo Então meus amores, o que aconteceu? O que aconteceu é que muita gente já viu no meu insta que eu tô fazendo academia E muita gente chegou pra me criticar ou falar bosta sobre a minha vida Tipo isso, né? Mas todo mundo sabe quem é youtuber, passa por isso Quem é digital, influência e passa por isso Que sempre pessoas vão vir me criticar e etc Então eu vou falar pra vocês as críticas que eu recebi até agora Se você é gorda, o povo reclama Se você é magra, o povo reclama Se você é morena, o povo reclama Se você é branca, o povo reclama Se o seu cabelo não é liso, o povo reclama Se o seu cabelo é cachado, crespo, o povo reclama Então meus amores, se você for pelo que o povo diz Vocês nunca vão chegar a nada E nesse vídeo eu vou explicar isso O que tá acontecendo comigo Por isso, como vocês sabem Eu não venho aqui pra reclamar Não venho aqui pra falar coisas chatas pra vocês Mas é o que tá acontecendo E eu resolvi desabafar com vocês E vocês são meus amigos E estão aqui pra me escutar sempre Sempre o que der, né? Então eu resolvi falar com vocês Pra quem não me acompanha no meu Instagram Corre lá, arroba meu deus Onde lá em Taiva tá passando aqui Por que não me seguem no meu Instagram? Não sabem porque Eu ainda não falei sobre isso Eu falei que eu ia ser fitness E eu não falei como Então Eu tô fazendo academia agora Comecei faz Nem quatro dias E Já recebi várias polêmicas Várias críticas Se você é gorda Pra que você fazer academia? Você não se aceita Ah, você é gorda Isso, aquilo, aquilo, outro Você nunca vai perder peso Hoje mesmo Pessoas que eu nem esperava falar isso Falaram isso pra mim E Eu fiquei meio que Em choque, né? Tipo isso, entendeu? E eu vou contar pra vocês O que aconteceu hoje comigo E o que vem acontecendo Nas redes sociais Eu já falei sobre bullying aqui, né? Já Vou falar de novo Porque é o que tá acontecendo É Quando eu era menor Eu era uma menina muito doente Sempre fui Até hoje eu sou doente Vocês sabem muito bem disso E quando eu era menor Eu sofria muita alergia Alergia Sinusite Rinite Artrite Artrite não É É uma É uma doença que tem aqui Que eu sei se nome Artrite não É sinusite Rinite Amidalite Lembrei Amidalite Bronquite E asma Quando eu era menor Eu tinha muita crise De bronquite Asma Essas doenças assim Na região do rosto E na região do peito Aí a médica me indicava Sempre tomar Um remédio Que era a base Em corticoide Que ia me curar Mais rápido Mas também Eu iria engordar Com esse remédio Porque ele tinha Muito hormônio E já nós mulheres A maioria do meu público Só mulheres Sabe né Que toda mulher Que toma corticoide Já tem seus hormônios E aumentam muito Então Eu aumentei muito O meu peso Tomando corticoide É Mas Não veio ao caso Eu era uma garota feliz E tal Até eu entrar Na segunda série Do Na escola né Como Fundamental E eu Tipo Sofri muito bullying Sim Gorda Quatro olhos Porque Pra quem não sabe Eu uso óculos Parei de usar óculos Na época Eu já falei sobre isso Porque eu sempre sofri Bullying na escola Mas Nada a ver Eu levava Mesmo sofrendo Me machucando Eu levava Porque eu sou Gorda E Não é pelo que os outros Dizem não Que eu quero Mudar a minha vida Não é pelo que os outros Querem Eu Decidi Eu decidi Que eu não vou ficar Magra Eu vou Diminuir um pouco O meu peso Porque eu estou Com uma doença E essa doença Depende de esforço físico Se eu não faço Esforço físico Eu não posso curar Essa doença É Não sei se vocês conhecem É Eu tenho gordura no fígado Que se eu não cuidar dela Pode evoluir Para um câncer E isso eu não quero Então por isso que eu estou agora Tratando disso E eu sofri A muita dor Falta de ar E por isso que eu comecei A fazer academia Não porque eu quero ser Magra Como todos estão falando Não É porque Eu tenho Gordura No fígado É por questão De saúde Eu sempre disse Que eu sou linda Eu me acho linda Sendo gordinha Eu sempre falo isso Para vocês Eu me acho linda Você tem que se amar Não importa o que terceiros Falem de você Você tem que se amar Entendeu Se você não se amar Nossa Quem vai amar você Ninguém A sociedade é imprócrita Então vamos voltar ao assunto Aí Eu resolvi fazer academia Sempre o povo falava bem assim Nossa Você está mais magra Porque eu caminhava Eu tinha uma rotina muito perturbada E eu emagreci mesmo Sendo que quando acabei o terceiro ano Segundo ano Quer dizer Eu dei uma relaxada Eu não andava Não fazia caminhada Nem nada Eu relaxei Sinceramente Eu relaxei muito E Para mim Isso Foi tipo Que foi acumulando Acumulando E eu tipo Meu que Fiquei muito Acima do meu peso E Muita gente chegou aqui Aqui Viram meus vídeos Chegaram nas redes sociais Falando que eu era gorda Eu simplesmente bloqueio Porque Eu não sou obrigada Primeiro Eu não sou obrigada Bebê Eu não sou obrigada A te responder Eu te bloqueio Porque ignoração é tudo Beijinho Então eu ignoro Essas pessoas Sabem Que vinham falar Aí rolou Que eu disse que ia para a academia Lá no Instagram E chegaram os comentários Que eu já bloqueei Inclusive Pessoas comentando Que Nossa Para que você vai fazer academia Você não se aceita Neném Eu me aceito Do jeito que eu sou E Eu me acho linda Do jeito que eu sou Sempre disse isso Sempre disse isso Aqui no canal Mas Pessoas aí Não se aceitam Aí vem Um recalque Para o meu lado Neném Eu só estou fazendo isso Academia mesmo Não Por emagrecer Peixão de saúde Eu estou acima do meu peso Muito acima do meu peso Então Eu resolvi Fazer esse vídeo Para vocês pararem De chegar nas minhas redes sociais Falando coisa Falando que você é gorda Que você é isso Nossa velho A gente sabe Como a Bruna disse A Bruna A namorada do Felipe Neto Se o Felipe é gordo Ou o Felipe não O Bruno é gordo Ele sabe Não precisa você ficar Lembrando a ele todos os dias Eu sei que eu sou gorda Você pode ser magra Você pode ser negra Você sabe como você é Então para que você Chega no perfil De uma pessoa O que custa Você chegar no perfil De uma pessoa E falar gorda Feia Ridícula Palavras que machucam Dentro da pessoa Que ridículo isso Que acúmulo Onde o mundo foi chegar Com racismo Preconceito Gente Acorda Século XXI Eu fico indignada Com os homossexuais Pessoas que chegam Criticando os homossexuais Os trans também Eu assisto muito A Tia Cita Vocês sigam criticando Porque ela é homossexual Ela é uma trans Ela não é uma mulher E etc Gente Cuidem da sua vida Que a gente cuide da gente Eu sou gorda Sim Não precisa você ficar Me lembrando Todos os dias Que eu sou gorda Eu não vou mudar O meu jeito Por causa de ninguém Sinceramente Eu sou feliz Do jeito que eu sou Então Por favor Valorize em você próprio Se você está achando Que você é magra Ah Quero engordar Não consigo Tenta Tem várias dietas aí Ah Eu sou gorda Quero emagrecer A academia está aí Alimentação balanceada Você consegue Você consegue Mas não façam isso Por terceiro Não façam isso Por vocês Porque o que importa Não é terceiro São vocês Então foi esse vídeo Meus amores É porque eu estava Com isso engasgado Sabe Aqui dentro Meio que ficou um pouco Sem nexo Tudo que eu falei Mas foi Referente a preconceito A bullying Sei que todo mundo Já sofreu bullying Ou 99% das pessoas Que me assistem Já sofreu bullying Ou porque era magro Ou porque era gordo Ou porque eu usava óculos Ou porque o cabelo era crespo Ou vários e vários 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 outros Então por favor gente Menos nas minhas redes sociais Porque eu bloqueio mesmo Tá Beijinho e tchau tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau